Olá, está começando agora no 18.2 e no canal do YouTube da TV Câmara o programa Fala Pré-Candidato. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições municipais de 2024, que neste ano elegerá 21 vereadores para ocupar cadeiras aqui no Parlamento Municipal e também os representantes do Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito. Com o objetivo de apresentar aquelas candidaturas, aquelas pré-candidaturas que até o momento já foram previamente oficializadas junto à mídia e com falas dos próprios envolvidos nas redes sociais, iremos entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura. Neste programa, conversaremos com o pré-candidato Rodrigo X do PSDB. O formato desse programa será igual para todos. Elencaremos 21 temas, em que os convidados terão até 2 minutos para responder cada tópico. Caso o pré-candidato não utilize todo o tempo disponível, esse tempo não será acumulativo a outros temas. Então, não vai ser acumulado esse tema. Caso seja ultrapassado o tempo de 2 minutos, o microfone será desligado. Está de acordo, candidato? Pré-candidato? Sim. Então, agora nós vamos lhe dar um minuto para que o senhor se apresente para quem está nos assistindo, né? Quem é Rodrigo X? E aproveitamos para agradecer a sua participação aqui no programa Fala Pré-candidato. Obrigada por o senhor estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite e me apresentando, né? Rodrigo X, estou em Santa Maria há mais de 40 anos. Quando eu vim aqui para estudar, eu, meus pais, meus irmãos, aqui eu terminei meu ensino médio, cursei a faculdade de engenharia e comecei a trabalhar. As atividades profissionais aqui, tão logo eu me formei, eu trabalhei numa empresa construtora e três anos depois eu já constitui o meu primeiro empreendimento, num pequeno escritório de engenharia, né? Que prestava serviços de projetos. E logo comecei com as empresas de construção. E desde então eu procurei estar inserido no contexto associativo. Me associei ao Sinduscom, onde tive a oportunidade de ser presidente por duas gestões. E na sequência fui também convidado para participar da CACISME e tive a oportunidade de ser também presidente por duas gestões. Estou aqui hoje como vice-prefeito de Santa Maria. Então vamos começar nos nossos temas. O nosso primeiro tópico, que o senhor tem até dois minutos para responder, é sobre acessibilidade. Acessibilidade é um tema tão importante, né, Camila, que a gente sempre leva, quando pensa em acessibilidade, pensa na questão dos passeios públicos, né? Na questão das rampas de acesso às cadeirantes, no piso tátil para os deficientes visuais. A calçada, o passeio público, ele é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Claro que cabe à prefeitura a fiscalização e a cobrança para a manutenção, para que esse passeio público tenha minimamente as condições de tráfico das pessoas. Hoje, toda e qualquer obra nova, pública ou privada, ela já é entregue com toda a condição de acessibilidade, né, em termos de rampas, em termos de piso tátil. Todas as obras da prefeitura, que são públicas, da mesma forma, além das privadas, as obras públicas. Então, a gente está, nesse processo, cobrando os empreendedores e cobrando, logicamente, a própria prefeitura para ter essa condição de acessibilidade. Mas eu aproveito a oportunidade até de explorar um pouco mais o tema acessibilidade. Claro que a acessibilidade, como eu digo, a gente sempre foca na questão do acesso às pessoas. Mas mais do que isso, está a inclusão das pessoas. E nesse contexto, nós temos um grande movimento que é de inclusão, que é o Distrito Criativo Centro-Lugar, e aqui no nosso centro histórico, que é trazer as pessoas de qualquer raça, qualquer religião, qualquer opção sexual, para que a gente possa estar dentro de um contexto, de um movimento criativo, de um movimento que inclua as pessoas. Então, mais do que simplesmente ter as calçadas, que é um foco, que é importante, nós precisamos ter o conceito de acessibilidade de uma forma mais ampla. Certo. O nosso segundo tema é agricultura e agronegócio. Com relação à agricultura, Camila, nós temos, acho que a gente pode, em virtude do momento que nós vivemos, dividir em dois grandes etapas. Antes de maio de 2024 e pós-maio de 2024. Infelizmente, as chuvas, intensas chuvas que assolaram Santa Maria e todo o Estado do Rio Grande do Sul, modificou efetivamente o contexto da agricultura como um todo. Mas antes de maio de 2024, o que nós, como Poder Executivo, fizemos e apresentamos para a agricultura final, principalmente para a agricultura familiar? Porque eu sempre comento isso pela minha experiência dentro das associações. As associações, sindicatos, eles têm muito sentido para aqueles pequenos, porque os grandes, as grandes construtoras, elas têm condições próprias de se estabelecer, quer seja negociações, quer seja aquisições, de uma forma muito autônoma e, logicamente, atendendo seus interesses. Os pequenos precisam estar em grupos, então a gente trabalha muito os interesses da agricultura familiar. E aí nós temos o PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos, que adquire 100% dos alimentos para as cozinhas comunitárias da agricultura familiar. A merenda escolar, 40% é adquirido através da agricultura familiar. E assim, tantas outras iniciativas, como mudas frutíferas, mudas de hortaliças, açudes, micro açudes, alevinos, etc., que a gente distribui para a agricultura familiar. Pós-maio de 2024, efetivamente, é algo que a gente tem que começar a trabalhar, porque a gente tem uma dimensão até agora, através da EMATER, que as perdas aconteceram em torno de 150 milhões de reais aqui em Santa Maria. Então, nós temos que conversar muito com os setores, com os sindicatos. Nosso terceiro tema é autarquias e empresas públicas. Nós temos em Santa Maria duas autarquias, que é o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento, que tem como objetivo pensar a cidade. Desde que o IPLAN foi constituído, originalmente lá, nos anos 2000, com o nome de Escritório das Cidades, com esse contexto, com esse mote de pensar a cidade, houve um certo distanciamento entre a autarquia e o Executivo. Isso aconteceu em vários governos, inclusive até nesse mesmo. No início do nosso governo, não tinha essa sincronia que nós temos hoje, por exemplo. Nós hoje entendemos e trabalha para que o Instituto de Planejamento efetivamente esteja inserido no planejamento, no pensar futuro da nossa cidade. Então, eu, como venho do setor privado, sabendo do quanto é importante preparar, prever, planejar o futuro, enxerga no IPLAN uma ferramenta riquíssima. E tem ali profissionais qualificadíssimos, que a gente pode e deve explorar no bom sentido, cada vez mais para benefício da nossa cidade. O IPASP, um outro instituto, uma outra autarquia aqui da nossa cidade, que cuida de algo muito importante, que é o bem-estar dos nossos servidores, principalmente do seu desligamento da previdência, da sua aposentadoria. Nós precisamos também discutir isso oportunamente, de uma forma madura, junto com os nossos servidores, para que nós possamos, de qualquer sorte, chegar a um bom termo para todos. Nosso próximo tema é um tema bem caro para Santa Maria, que é cultura. Quais são as suas propostas nessa área? Bom, a cultura, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, tem tido um destaque bastante grande. Nós tivemos grandes eventos que marcaram pela sua realização, e eu cito alguns. O Festival Débora Rosa, lindíssimo, com músicas autorais de santamarienses, de artistas locais, de compositores locais, de músicos locais, de cantores locais, que foi lindíssimo. O Festival do X, que foi algo que foi uma grande surpresa para nós, na nossa primeira edição. O Acampamento Farroupilha, que também, o ano passado, teve a sua primeira edição, que foi algo que marcou muito a nossa cidade. A Calorada Segura, que nós, apesar de já existir em outras épocas, veio agora para o Largo da Gare, e tantos outros eventos que estão acontecendo. Em termos de equipamentos, eu cito rapidamente a Gare, que está em reforma, o Canteiro Central da Avenida Rio Branco, a Susevê, nós estamos já com o projeto quase prontos para começar as obras da Casa de Cultura. A Biblioteca Municipal está em obra, então, os equipamentos também estão tendo a sua atenção necessária. Mas uma coisa que eu quero destacar, Camila, é que nós estamos, efetivamente, investindo muito na cultura. Nós temos aí o fundo da cultura, nós temos as leis de incentivo, a própria LIC, mais de dois milhões de reais investidos na cultura, quer dizer, a movimentação cultural. E vamos lá, nós temos o Natal, o Viva o Natal, o Viva Páscoa esse ano, quer dizer, tudo com artistas locais e todos eles, em qualquer evento, são remunerados. Nosso quinto tema é defesa civil, principalmente no âmbito da prevenção dos desastres. Sem dúvida nenhuma, a defesa civil tem esse grande mote, que é a prevenção, é antecipar o problema, lógico, após acontecer qualquer tipo de incidente, de agir de forma corretiva. Nós, nesse sentido, Camila, fizemos agora, no ano passado também, a atualização do nosso plano de contingência. Esse plano de contingência, essa atualização, foi um trabalho muito robusto, que previa, enfim, uma infinidade de situações. Infelizmente, entre elas, a inundação, alagamentos, como o que aconteceu aqui em Santa Maria, deslizamento de terra, como infelizmente também aconteceu em Santa Maria, mas também prevê qualquer outras hipóteses. Inclusive, é pouco provável que aconteça terremotos, está previsto aqui, incêndios de grandes proporções, enfim, uma série de eventos, e o plano de contingência serve justamente para isso. Com relação à defesa civil, nós equipamos a defesa civil nos últimos anos, mantivemos um estoque de produtos, de insumos, que, via de regra, numa situação mais crítica, ele é demandado, como, por exemplo, telhas, lonas plásticas, cestas básicas, água, isso nós temos sempre em estoque, justamente para quando a gente enfrentar uma situação, como nós enfrentamos agora, recentemente, a gente tenha minimamente uma condição de dar uma pronta resposta. Isso tudo nesse sentido, da defesa civil trabalhar de forma preventiva. Também com relação à defesa civil, nós apresentamos, também prevendo, antecipando os problemas, apresentamos ao governo federal dois projetos, que era de contenção de encostas, que agora foi contemplado a Rua Canários e a Churupa, a Nossa Senhora Aparecida, e também um projeto para desastoreamento de macro-drenagem no nosso município. Nosso sexto tópico é desenvolvimento econômico, trabalho e tecnologia. Pré-candidato, até dois minutos para o senhor responder. Camila, tu sabe que esse é um tema que eu tenho um real, um particular apreço, porque é de onde que eu venho, do setor produtivo. E nesse período, nós implementamos muitas coisas boas, que tornam Santa Maria uma cidade interessante e boa de se investir. Isso é traduzido, assim, em muitos indicadores nacionais que nos são apresentados. Índice de concorrência dos municípios, índice de cidades empreendedoras, índice de cidade inovadora e sustentável, que nos coloca, que coloca Santa Maria num bom patamar. Isso se deve ao quê? Nós temos leis de incentivo, nós temos o Avança Santa Maria e nós temos o polo do Distrito Criativo Centro Gares. São duas legislações que dão incentivo aos empreendedores, tanto incentivos fiscais como incentivos econômicos. Nós temos duas linhas de crédito, o juro zero, que é uma política agora de governo, e o Distrito Criativo Cred. A primeira, como o próprio nome sugere, o juro zero, é um empréstimo sem cobrança de juros nenhum, para microempreendedores, até 10 mil reais. Já o Distrito Criativo Cred vai até 150 mil reais. Nós temos também a qualificação de mão de obra. Nós temos o Capacita Mais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Emprega Santa Maria da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos também a qualificação da gestão através do programa de valorização das empresas locais, que está no programa Cidade Empreendedora, do SEBRAE. E, por fim, nós temos um programa de formação que a gente aplica junto aos empreendedores para dar efetivamente a condição. Então, a gente está guarnecendo, está dando as melhores condições para que a gente possa avançar no nosso desenvolvimento econômico. Nosso próximo tema é um tema efervescente, que é necessário olhar e discutir, que é a diversidade. A diversidade é um tema, efetivamente, muito caro a todos nós. E aí, eu trago novamente a nossa conversa ao Distrito Criativo Centro-Gare, que tem, efetivamente, uma das seus principais motes e objetivos é a inclusão. E aí, a inclusão, assim, considerando todas as formas de diversidade, quer seja a questão religiosa, a questão racial, a questão de gênero, a questão, enfim, do que for de diferente para o Distrito Criativo é super positivo, porque é nas diferenças que a gente encontra inspiração e formas para poder avançar e ser efetivamente criativo. não é junto com as mesmas pessoas que têm os mesmos pensamentos, que têm as mesmas ideias, que a gente vai ter alguma coisa de pensamento diferente. É justamente na troca que a gente consegue evoluir. Claro que a gente precisa tratar, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em diversidade, a gente tem que olhar, efetivamente, com mais atenção para aquelas situações em que grupos são, de alguma forma, descriminalizados ou são não tão contemplados. Nesse sentido, nós temos a clínica Transcender, que é justamente para atender os transexuais de uma forma digna, de uma forma atenciosa, de uma forma exclusiva, onde, além do atendimento clínico, médico que eles precisam, nós damos um suporte psicológico, a questão da saúde bucal também é atendida nesse momento. Inclusive, até tem uma parceira, uma empresa parceira, que formula currículos para os transgêneros justamente para poder inseri-lo no mercado de trabalho. E com relação também à questão racial, nós temos sempre um contato muito grande com o COMPIR, que é o conselho que trata da igualdade racial. Então, a gente procura contemplar de todas as formas as desigualdades e justamente a gente poder avançar nesse sentido. Sobre o tema educação, quais são as suas propostas? O senhor tem até dois minutos. Educação também é um tema muito, muito caro para todos nós, a gente tem conseguido nos últimos anos avançar muito e a gente, quando fala o que aconteceu, logicamente que a gente tem planos e ideias para o futuro e fazer, melhorar aquilo que já está bom e corrigir aquilo que a gente pode efetivamente corrigir. Mas, na educação, eu acho que a gente conseguiu atender praticamente todas as áreas, não que isso nos dê, nos deixe satisfeitos, não, a gente conseguiu fazer novas escolas, com vagas novas, são no total desses sete anos e meio, das duas gestões, são sete novas escolas de ensino infantil, nós fizemos reformas, que é praticamente obras novas, de escolas de ensino fundamental, contratamos mais de 1.400 professores nesse período, instituímos os uniformes, algo que vai atender todas as 20 mil crianças da nossa rede municipal, agora recentemente começamos a entregar o kit inverno, que é uma jaqueta, é um moletom, enfim, tem para menino, para menina, e o legal dos uniformes, Camila, é que não é só para as crianças, os adultos do EJA também estão recebendo, eu tenho agora ido participar do início das turmas do EJA e todos lá uniformizados, todos lá, muito legal, e para eles é super, enfim, motivo de orgulho, motivo de pertencimento, então, fizemos um investimento grande também em material didático, foi mais de 4 milhões de reais que a gente investiu em livros didáticos para as nossas crianças, então, a educação, ela teve, está tendo, assim, um saldo de qualidade bastante grande, uma coisa que é muito significativo é o espaço EduTech aqui na Vila Belga, no mercado da Vila Belga, que é um espaço diferenciado para os nossos estudantes e professores. Tempo encerrado, nossos próximos assuntos são esporte e lazer. Esporte, nós tivemos a oportunidade, né, de avançar muito na questão dos eventos esportivos, né, e aí a gente destaca a Maratona de Santa Maria, que foi um evento, assim, que nos surpreendeu muito positivamente pela procura, nós tínhamos, num primeiro momento, a ideia de ter 700 inscritos e nós chegamos até 1.500 inscritos e tivemos que parar as inscrições porque, enfim, era o primeiro evento e nós precisávamos ter a certeza de que ele seria realizado sob controle e foi muito bem realizado. Eu tive, eu, a oportunidade de receber elogios de atletas, de corretores, de maratonistas que correm em outros países, não só da América do Sul, mas da Europa e elogiaram a nossa Maratona. Disseram, olha, a Maratona de Santa Maria, segundo eles, uma das melhores que eu tive a oportunidade de correr pela organização, por toda a estrutura que foi feita. Então, isso nos encheu de orgulho, né, e de satisfação. E agora nós estamos com uma missão de fazer novamente um novo evento. Mas também, Camila, uma coisa importante que o investimento da Prefeitura no esporte é um dos maiores, é o maior do interior do Estado do Rio Grande do Sul, através do Proesp. São mais de dois milhões de reais que a Prefeitura investe através de de renúncia fiscal e de recursos próprios em prol do nosso esporte. O GESMA também é um evento com os estudantes, né, dos ensinos de todas as escolas organizado pela Secretaria de Esportes. Quer dizer, eu acredito muito, assim, que esporte, cultura e educação muda uma geração, muda a cabeça dos jovens. E é isso que a gente está tentando fazer. Estamos avançando, graças a Deus, estamos conseguindo avanços significativos. Claro que agora nós temos que avançar também em outras áreas, mas sempre avançando. nosso próximo tema é um tema muito familiar ao senhor, né, que é a Feísmo, a Multifeira de Santa Maria. A Feísmo, eu tive a oportunidade de, como presidente da CACISME, realizar duas feísmas, né, a última, a primeira foi em 2017, quando a CACISME comemorou 120 anos, e a segunda, em 2019, foi o ano que também eu me despedi como presidente da entidade. E a Feísmo, sem dúvida nenhuma, é um grande evento, assim, que movimenta o setor empresarial, que também é uma feira super diferenciada, né, porque é uma feira de negócios, é uma feira de lazer, é uma feira de gastronomia, então tem, é uma feira multifeira, efetivamente, como é o nome dela, a Feísmo Multifeira. Nós estamos, tradicionalmente, feito a feira ali no CDM, né, englobando os quatro pravilhões que são poliesportivos ali. Nós estamos, neste momento, já no setor de licitação para fazer a adequação do PPCI, porque com o passar dos anos, algumas exigências têm que ser colocadas em prática, e uma delas é a questão do, da questão hidráulica, de hidrantes, etc., que agora está justamente na licitação. Mas, também, paralelamente a isso, está andando na quarta etapa o centro de eventos, que é ali próximo do CDM. O centro de eventos é uma área com dimensões adequadas e suficientes para nós podermos organizarmos a FEISMA com um custo muito menor. Porque, eu me lembro do meu tempo, o fato de nós prepararmos todos os quatro pavilhões mais o pátio era um investimento bastante grande. e a gente tem que sempre estar procurando propiciar que as empresas e as pessoas vão até com o menor custo possível. Obrigada, pré-candidato. Se o senhor quiser tomar uma aguinha, nós estamos recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria, Rodrigo X, do PSDB. Chegamos na metade do nosso programa. Até agora, o pré-candidato falou suas propostas para diversas áreas, entre elas, cultura, educação e desenvolvimento econômico. Estamos realizando entrevistas com os pré-candidatos ao Executivo Municipal e você pode conferir todas essas sabatinas no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. E dando prosseguimento aos nossos questionamentos, o nosso próximo tema é finanças públicas. Pré-candidato, o senhor tem até dois minutos para responder. Nós tivemos um baque muito grande com relação ao anúncio dessa perda com relação à arrecadação do ICMS. O ICMS é uma fonte de receita, a segunda maior que tem o município só perdendo para o Fundeb, que é um recurso que é direcionado para a educação. O recurso vindo do ICM tem 40% dele destinado, 25% para a educação também, e 15% para a saúde, e o 60% restante vai para o custeio, vai para o chamado caixa livre, assim como os outros impostos que a gente arraqueada. De qualquer maneira, isso nos força e exige com que a gente faça uma adequação efetivamente no nosso orçamento, que afinal de contas 35 milhões de perdas do ICM é muito significativo, é algo que impacta as nossas contas. De qualquer maneira, a gente tem que focar na receita, logicamente, ter uma receita saudável, assim como ter uma despesa adequada. Nós vamos continuar nos procurando viabilizar tudo o que nós já estamos fazendo, tudo o que está previsto, mas logicamente com as adequações necessárias para que a gente possa suportar essas situações. Tem, logicamente, algumas receitas que dependem da ação do município, que é o IPTU, que é o ISSQN, enfim, nesse sentido a gente pode não simplesmente subir imposto, não é essa a intenção, mas melhorar a sua arrecadação justamente através de uma fiscalização mais eficiente e justa, porque até é injusto quando um cidadão, uma empresa, um empreendedor paga um imposto e um outro não. Então, a fiscalização, nesse sentido, passa a ter um significado muito importante. Nosso próximo tópico, o senhor já falou um pouquinho lá nas autarquias e empresas públicas, é o funcionalismo público, especialmente na questão previdenciária. O senhor pode comentar sobre esse assunto? Sem dúvida nenhuma, esse é um assunto delicado e que precisa um grau de maturidade muito grande para a gente poder achar um bom encaminhamento. Eu acredito que necessariamente há a necessidade de uma discussão com os próprios servidores com relação a isso para que nós possamos adequar. Porque o que eu sempre comento, se nós deixarmos como está, em algum momento, e se ficar como está esse momento, não, é logo ali na frente, o sistema não vai suportar, ele não vai ter recurso suficiente para remunerar aquelas pessoas que estão se aposentando. Então, nós precisamos em algum momento pararmos e pensarmos sobre esse tema. E eu não vejo com outros olhos que não trazendo para a discussão aquelas pessoas que vão ser efetivamente afetadas. Então, é algo assim que o próximo gestor do município, e eu tenho esse compromisso de justamente levar essa discussão com maturidade, com seriedade, com responsabilidade, para que a gente possa efetivamente avançar nesse tema. Alguns municípios, o nosso estado, o nosso país, em alguma medida, já tomou algumas medidas para poder fazer essas adequações. Agora, acho que o município de Santa Maria, acho não, tenho certeza, que o município de Santa Maria precisa pensar nesse tema e nós avançarmos para que a gente possa ter uma previdência dos nossos servidores saudáveis e que possa efetivamente cumprir o seu objetivo, que é atender na aposentadoria essas pessoas que, afinal de contas, se dedicaram à sua vida, ou parte da sua vida ao serviço público. Certo. Para candidato, nosso próximo tema é habitação. Bom, em Santa Maria, a habitação, ela teve em algum, em grande parte do momento a questão da regularização de moradias. Nós tivemos, nos últimos anos, em torno de 12 mil moradias regularizadas. E qual é a importância disso? Aquela pessoa que não tem o documento do seu imóvel, ele tem até uma certa dificuldade de melhorar a sua moradia através de algum recurso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. ele precisa ter uma matrícula, ele precisa ter, enfim, uma documentação mínima do imóvel. E nós avançamos muito nos últimos anos. Como eu falei, em torno de 12 mil imóveis receberam essa certidão de nascimento. E a Nova Santa Marta, ela foi um case de sucesso porque só nesse bairro, nesse espaço, nesse loteamento, foram mais de 4.500 casas que receberam a sua matrícula. O que representa, sim, uma das maiores movimentos de regularização na América Latina. Mas nós precisamos agora avançar com moradias para as pessoas que precisam. Nós estamos hoje com o projeto do aluguel social que está dando super certo, que é para justamente as famílias que perderam as suas casas em virtude dessas enchentes e também que estão em área de risco e agora estamos com tratativas bastante evoluídas para que a gente possa, através da compra assistida ou através da construção, disponibilizar para essas pessoas, para essas famílias que estão no aluguel social, moradias próprias. Estamos também com o projeto do Minha Casa Minha Vida, são 340 apartamentos que em breve irão começar aqui na nossa cidade de Santa Maria. Nosso próximo tema é infraestrutura e obras. Bom, quando eu falo da infraestrutura eu sempre trago algumas obras importantes estruturantes e aí eu quero citar a Avenida Dom Ivo Loxaister que está quase pronta que vai ligar a região do patronato até a Caturita que vai, enfim, eu tenho certeza que com essa obra entregue a configuração daquela região vai efetivamente mudar. Uma outra obra estruturante importante que nós estamos fazendo é a Perimetral Sul-Leste que liga a Estância do Minano até a nossa universidade também da mesma forma, vai dar uma mobilidade e uma outra dinâmica para aquela região sul da nossa cidade bastante importante. Foi feito também e nós como eu disse em uma pergunta anterior foi feito um investimento muito grande em macro drenagem na nossa cidade fruto disso a nossa cidade não teve um não sofreu tanto com essas chuvas como em outras cidades nós investimos mais de 70 milhões mais de 72 milhões em macro drenagem foram investidos em torno de 7 milhões em desassoreamento isso já está previsto também quando nós falávamos lá no tópico da defesa civil já foi solicitado ao governo federal justamente para obras de macro drenagem para obras de drenagem de desassoreamento de remoção de famílias de área de risco em torno de 200 milhões de reais para ser mais exato 192 milhões de reais para fazer todas essas obras necessárias que nós já identificamos nesse sentido então tem também na questão da infraestrutura o dia a dia que são as ruas que estão sendo feitas e tantas ruas no bairro Camubi agora recentemente nós demos a ordem de serviço ali na Pedro Santini tempo encerrado nosso próximo tópico é mobilidade urbana e transporte público esse também é um tema muito caro quando a gente fala em transporte público a gente vem logicamente na cabeça a questão da licitação do nosso transporte público uma coisa que é fato a gente tem percebido que no Brasil mas quem sabe até se uma esfera global o transporte público está passando por uma severa crise no Brasil desde o episódio da pandemia nós tivemos uma situação a ser vencida que foram todas as dificuldades do transporte público nós estamos depruçados e aí a gente quando fala nós não é só a prefeitura está do nosso lado também nos apoiando o Ministério Público para que a gente possa fazer efetivamente uma licitação do transporte público de forma a que ele seja sustentável que ele efetivamente tenha perenidade que ele possa ser suportado pelos usuários e que seja possível então é uma equação difícil não é uma equação fácil mas nós estamos avançando por outro lado com relação a mobilidade Santa Maria tem experimentado nos últimos anos uma redução muito grande na questão dos acidentes e das mortes nos acidentes aqui na nossa cidade na questão urbana isso se deve muito a um trabalho primeiro de sinalização que é importante e somado a um trabalho de educação do trânsito então a nossa Secretaria de Trânsito junto com a Secretaria de Educação tem conseguido avançar muito em vários eventos que acontecem na nossa cidade nós tivemos ali o Viva Praça enfim o Viva Santa Maria por ocasião do aniversário a gente procura inserir no contexto a escolinha de trânsito ali porque é justamente para ter a consciência da importância que a prevenção sempre é o melhor negócio é o melhor remédio Quais são as suas propostas na área do meio ambiente e consequentemente na sustentabilidade? A exemplo do que a gente acabou de falar com relação ao trânsito a mobilidade o meio ambiente também é a questão da educação a gente precisa trabalhar muito a educação ambiental nós estamos vivendo efetivamente a questão da mudança climática que até então quem sabe era um tema pouco pouco aventado pouco requerido mas agora acho que nós vivemos uma experiência no mês de maio muito significativa que é essas mudanças climáticas que trouxeram essas chuvas bom nos anos anteriores também nós tivemos episódios de secas três anos consecutivos de secas isso tudo é fruto logicamente de alterações climáticas tudo muito a ver com a questão ambiental a questão do meio ambiente então acho que a educação ambiental é fundamental aliado a isso o meio ambiente também tem um papel fundamental na questão do desenvolvimento econômico porque através de licenciamentos ambientais que a gente possibilita que grandes empreendimentos aconteçam na nossa cidade isso tem que ser feito também com muita responsabilidade não pode ser algo assim liberado pode fazer tudo mas também não pode ser algo que trave isso nós precisamos avançar e com certeza avançaremos nós estamos enfim fazendo um projeto de plantas de mudas de árvores também que é capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente que está avançando bastante no nosso município foram mais de três mil mudas plantadas então é um tema que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente pensa em sustentabilidade a gente pensa naturalmente no meio ambiente como algo a ser desenvolvido algo que a gente precisa estar sempre em mente eu acho que a gente consegue ter isso quando a gente trabalha as crianças trabalha efetivamente a educação ambiental falando em educação ambiental nosso próximo tema é proteção animal proteção animal nós temos hoje dentro do meio ambiente uma superintendência de bem-estar animal que é justamente com a atenção aos nossos pets aos nossos bichinhos e não só pets também a gente trata de outros animais de qualquer porte de qualquer maneira nós temos um projeto que é o castramóvel que também nesses últimos anos avançou muito foram mais de três mil castrações e um veterinário estava explicando que os animais principalmente os animais de rua procriam de uma forma muito severa e um animal um cachorrinho um gato ele com um ano até menos de vida ele já já procria também então e quando dá na maninhada não é um é dois três quatro cinco seis enfim filhotes e isso se não é feito um trabalho de controle dessa natalidade através da castração isso se torna um grande problema junto com a castração nós temos a microchipagem que é a carteira de identidade dos bichinhos temos também um trabalho com a com a Ibeia com relação aos animais de maior porte principalmente os cavalos que é feito o tratamento e uma coisa super interessante que durante esse episódio aí das chuvas eu recebei uma ligação do Ibeia justamente pedindo uma ajuda um auxílio para encontrar um espaço para receber os pets principalmente das famílias que estavam sendo desalojadas ou desabrigadas e aí eu tive a oportunidade de ligar para a Universidade Federal de Santa Maria e nós conseguimos através de uma de uma união de esforços um local junto com o hospital veterinário um local para receber esses pets que foi super legal e foi assim em menos de 12 horas quase estava tudo organizado foi na tardezinha do domingo até no outro dia de manhã Nosso próximo tema é um tema bastante importante não só para o município para o Brasil inteiro que é saúde Saúde sem dúvida nenhuma é algo que todo mundo quando não tem é que a gente procura mas a gente precisa trabalhar de forma também preventiva aí a importância dos agentes comunitários de saúde a importância da vacinação enfim é todo um contexto preventivo que cada vez mais precisa ser trabalhado nós tivemos a oportunidade nos últimos anos de entregar para a comunidade alguns equipamentos algumas unidades básicas de saúde importantes como do quilômetro 3 ali no bairro João Goulart ou no alto da Boa Vista ali na Santa Marta duas unidades de saúde novas e principalmente a do quilômetro 3 é chamada unidade completa que tem a parte médica logicamente que todas tem mas tem a parte odontológica tem a parte de farmácia enfim é uma entrega bem importante para aquela região que tanto precisava de ter uma unidade de saúde para melhor atender aquela população mas existem algumas perspectivas que já estão no nosso radar justamente para melhorar o nosso atendimento que é o uso da tecnologia de nós termos a tecnologia a favor dos atendimentos porque existem obviamente uma demanda muito grande por exemplo de troca de receita isso aí às vezes não precisa ser uma consulta presencial ocupando o tempo do médico lá no posto de saúde um pouco até com uma uma consulta online com a telemedicina a gente pode atender essas necessidades então é algo que já está no nosso radar e que nós vamos avançar bastante nos próximos meses próximos anos justamente dando à população essa condição com relação ao uso da tecnologia a favor da medicina nosso próximo tema é segurança pública o senhor tem até dois minutos para discorrer sobre esse tema segurança pública também é outro tema que a prefeitura trata com muita atenção tanto é assim que nós temos hoje um CIOSP que é um centro entregado de operações de segurança pública que exige do município um investimento em torno de 6 milhões de reais por ano é mais de 6 milhões de reais por ano e no CIOSP nós temos em torno de 1400 câmeras de vídeo monitoramento é um número bastante significativo se nós compararmos com outras cidades até de maior porte que tem número de câmeras menores e esse sistema ele ele é super completo inclusive até com relação à pergunta anterior e com relação ao CIOSP hoje nós temos lá no CIOSP o SAMU a regulação do SAMU é toda feita no CIOSP porque tinha uma situação que era muito comum a pessoa quando estava no desespero para o atendimento ligava para o CIOSP ligava para os bombeiros que estavam lá no CIOSP e ligavam para o SAMU e às vezes era comum chegar as duas ambulâncias e agora lá existe uma racionalidade efetivamente pode ir a ambulância dos bombeiros mas vai só uma ou vai a do SAMU ou vai a dos bombeiros racionalizando deixando à disposição os demais equipamentos e uma coisa que é super positiva do CIOSP é a questão da integração com as forças de segurança nós temos a nossa guarda municipal que foi equipada e que tem hoje muito melhores condições do que algum tema das e os equipamentos são de toda a ordem inclusive hoje nós temos na guarda municipal o uso de arma arma de fogo logicamente que é liberado sob critérios bastante rigorosos de todos os guardas municipais somente em torno de 30 30 e poucos que tem essa permissão do uso de arma de fogo então são avanços que nós temos mas que temos ainda mais margem estamos nos encaminhando para o final do programa e o nosso penúltimo tema é turismo turismo né nós sempre ouvimos falar e eu em especial sempre ouço falar do potencial de Santa Maria e da região para o turismo mas esse potencial acaba sempre ficando assim só a nível de potencial potencial por exemplo nós estamos vendo aqui agora na quarta colônia e na região de Caçapava do Sul a questão do geoparque eu acho que é uma baita oportunidade que nós temos para poder de forma regional trabalhar o turismo mas falando aqui em Santa Maria e eu já citei em outras perguntas em outros tópicos anteriores a questão do distrito criativo centro-gari ele tem esse viés também de nós termos um local que através da memória ferroviária seja um local atrativo para o turista além do nosso turista local além de ser um local agradável para os moradores para os nativos da cidade aqueles que vêm de fora principalmente das regiões das cidades do entorno encontrem aqui no distrito criativo um local bom interessante para poder trabalhar com a cultura com o patrimônio com as artes com o lazer com a gastronomia nós estamos com a nossa gare com a obra bastante adiantada nós já estamos fazendo a reforma do canteiro central da avenida Rio Branco nós temos um projeto que foi contemplado pelo Iconicidades que é um trabalho do governo do estado para o clube dos ferroviários para a associação dos ferroviários que vai ser um prédio lindíssimo ali a reforma vai ser um espaço dedicado à economia criativa e à Emaética que é a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan então são projetos que estão em andamento e que vão dar um resultado muito grande a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também já faz um trabalho muito legal de qualificação da mão de obra das instituições de turismo nosso último tema e não menos importante são as relações governamentais então a relação da prefeitura com o estado com o governo federal o senhor tem dois minutos nessa última questão Camilo o que eu tenho percebido assim independente de ideologia de alinhamento partidário o que eu percebo nessa minha experiência no executivo que tanto nas três esferas de governo municipal estadual e federal existe uma relação republicana que os gestores eles têm essa relação de forma a atender aquelas pessoas que mais precisam que é a população não é porque o governador do estado está alinhado ideologicamente comigo que ele vai me dar benefícios em detrimento de outras cidades que não tenham o mesmo alinhamento ou a nível federal não é que o governo federal vai nos prejudicar porque nós estamos isso a gente não enxerga isso porque efetivamente existe uma relação republicana algo que transcende qualquer situação ideológica então o que a gente vê com relação a se nós tivermos bons projetos se nós tivermos efetivamente uma relação institucional adequada a gente consegue colocar em qualquer esfera de governo bons projetos como nós já fizemos isso por exemplo com o parque da barragem com o governo do estado como nós já fizemos com o governo federal a questão das verbas necessárias para a contenção de encostas que em virtude agora da situação climática foi necessária então isso a gente consegue sim de forma muito tranquila trabalhar com todas as esferas de governo assim como tem que ser junto com o legislativo executivo e o legislativo trabalhar de forma harmônica para finalizar nossa entrevista agora nós vamos lhe dar um minuto para que o senhor diga para a população de Santa Maria por que colocou o seu nome como pré-candidato à prefeitura nessas eleições de 2024 bom eu estou com o meu nome como pré-candidato para a prefeitura de Santa Maria porque efetivamente eu me sinto em condições de ajudar Santa Maria eu estou vivendo uma experiência no executivo e isso me permitiu entender melhor como é que se dá as relações e como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas eu estou participando de uma gestão que tem muitas entregas positivas para a cidade mas eu tenho também a autocrítica de dizer que a gente pode avançar mais nesse sentido eu vejo que entendo posso indicar o caminho que a gente pode tomar para a gente continuar avançando para a gente continuar evoluindo então eu me coloco de forma muito humilde como pré-candidato para logicamente a avaliação dos nossos eleitores e para nós possamos ter efetivamente uma cidade melhor Obrigada pela sua participação no programa Fala Pré-Candidato nós conversamos com o pré-candidato a prefeito Rodrigo Décimo ao longo do programa o pré-candidato falou sobre suas propostas para o município que terá eleições municipais neste ano nós agradecemos a sua audiência e você pode rever esse programa no nosso canal do Youtube que é o TV Câmara Santa Maria até o próximo programa TV Câmara a tela da cidadania e 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 a tela da cidadania